Um show de bola. Grêmio e Santos fizeram um jogo à altura das expectativas e o time gaúcho largou em vantagem na briga por uma vaga na final da Copa do Brasil. Apesar de ter sido deixado de fora da lista de Dungo um dia antes da partida, Paulo Henrique Ganso, sem nenhuma cerimônia, mostrou que o Santos não estava para brincadeira. É um time bom, é um time muito bom. Azar do Grêmio, que viu o Vitor sair mal do gol e André aparecer livre para marcar. Na sequência foi a vez de Douglas falhar e entregar a bola justamente nos pés do número 10 Santista, que deixou André na boa para fazer o segundo. O Grêmio dançava conforme a música tocada pelos meninos da vila, mas aí veio a chance do empate. William Magrão foi derrubado na área, pênalti. Mas Felipe defendeu a cobrança de Jonas e brilhou novamente no chute de Borges. Um primeiro tempo bem equilibrado em chances, mas desequilibrado em aproveitamento. O Santos aproveitou e a gente não. A ineficiência do ataque gremista na primeira etapa quase teve um castigo ainda maior, mas o travessão no caminho de Ganso impediu o terceiro gol e deu a chance para que o tricolor ressurgisse avassalador depois do intervalo. No segundo tempo, no intervalo, nós dissemos aqui para eles que tinha que acreditar, porque a gente não estava mal. O Grêmio acreditou nas palavras de Silas e Borges decidiu se apresentar como o novo dono do jogo. Oportunismo em estado puro. Um chute errado de Douglas, transformado em gol através dos pés de um legítimo número 9. Seis minutos depois, como se pedisse desculpas pelo passe que deu origem ao primeiro gol dos visitantes, Douglas recuperou a posse de bola no meio campo, passou para Jonas, que deixou Borges em condições de finalizar fora do alcance de Felipe e empatar a partida. Desde quando eu cheguei aqui no Grêmio, eu aprendi que o Grêmio, como muitos falam, é imortal, tem que ser no sofrimento, tem que ser naquela luta, naquela garra. Isso eu escutei bastante aqui e hoje não foi diferente. E a Fênix Celeste voou alto no chute de Jonas, que foi de encontro ao ângulo. Uma virada digna de entrar para a história, se desenhou diante de uma torcida eufórica, com um time no limite da superação e um atacante em uma noite iluminada. Sim, Borges mais uma vez pôde comemorar e mostrou que o dono da pista no segundo tempo era ele. Fazer três gols contra uma equipe como essa, campeã paulista, não é fácil e eu fico feliz por ter feito três gols, mas fico muito mais feliz ainda pela maneira que a equipe do Grêmio jogou no segundo tempo. Para o desgosto dos gremistas, Ganso resolveu mostrar que não carrega a 10 que já foi de Pelé por acaso. E mandou um cruzamento primoroso para Robinho descontar e manter o peixe vivo nas semifinais. A vantagem que nós conseguimos, ela é muito importante, porque nós podemos jogar por um empate na Vila. E se a gente jogar com esse coração que nós jogamos, principalmente no segundo tempo, a nossa chance de passar para a final é muito grande. O Inter recebe às 8h15 desta noite a equipe do Estudiantes, atual campeã da Copa Libertadores. E as atenções estão voltadas para o craque argentino Juan Sebastian Verón. Ele sabe, vigiar de perto o principal jogador da equipe vai ser fundamental para superar o adversário da noite de hoje. O que joga Verón ninguém vai discutir, vai ser uma preocupação muito grande, mas a nossa preocupação é o estudante e não ele pessoalmente. O grupo reconhece que a partida do Beira Rio vai ser apenas o primeiro tempo de um jogo de 180 minutos. O discurso é de respeito aos estudiantes e o jogo de volta na Argentina já habita o pensamento dos jogadores. Tomara nós tirar uma vantagem em tudo, mas contra os estudiantes você vai definir tudo na casa deles, porque somos dois grandes times e não vai ter muita vantagem não. Todos os ingressos para o confronto pelas quartas de final já foram vendidos, mas essa não vai ser a primeira vez que os torcedores colorados vão assistir internacional e estudiantes duelarem em uma partida decisiva. Andrezinho, que em 2008 estava em campo na final da Copa Sul-Americana, que o Colorado conquistou em cima dos estudiantes, ressalta que o Inter não pode se expor nessa primeira partida. Levar um gol em casa pode ser fatal e tranquilidade é a palavra de ordem. Esse jogo é um jogo também de cautela, que às vezes nós jogadores não podemos entrar na empolgação até dos torcedores, porque só pelo motivo de estar jogando em casa. O ciclone extra-tropical que estava trazendo chuva para o estado se afastou. Hoje choveu fraco apenas em pontos da Serra e Litoral Norte. No restante do Rio Grande do Sul o dia foi ensolarado, mas as temperaturas não subiram muito. Veja a previsão do tempo para essa sexta-feira. A semana encerra com tempo seco no estado. O dia amanhece gelado. Faz 4 graus em Cambará do Sul. O predomínio do sol durante o dia faz as temperaturas subirem um pouco. A máxima alcança os 25 graus em algumas regiões. Em Porto Alegre, tempo seco e máxima de 24 graus. A seguir, comissão da Câmara discute alternativas de emprego e renda para os carroceiros de Porto Alegre e ainda inadimplentes estão usando menos o desemprego como desculpa para justificar o calote. O trânsito no quilômetro 259 da BR-116 em Canoas vai estar interrompido durante o final de semana no sentido capital interior. O DENIT realiza obras de construção do viaduto da Petrobras entre as 6 horas da manhã de sábado até as 6 horas da manhã de segunda-feira. O trânsito vai ser desviado pela lateral da rodovia.